É uma moto assim que você não pode dirigir muito, pilotar muito no vácuo dos carros, entendeu? Que nenhuma moto você deve fazer isso, mas... É realmente... Não é o... Nessa moto aqui é uma moto que não me daria essa confiança. É uma moto que tem muito torque dentro, logicamente, da categoria dela. Tem muito torque em saídas do zero, ou seja, em baixas rotações. Até porque o motor, ele é feito para isso mesmo, já que ele é um pouco off-road. É feito para ter um uso off-road, né? Então... Torque dela em baixa é um cilindro só. Isso aí já favorece esse torque em baixa. As marchas não são muito elásticas, né? Você não estica muito a marcha, que é justamente o contrário do que eu estou falando. Do torque em baixa. Esse aqui é o torque em baixa, então ela não estica muito a marcha. É uma característica da moto, não é um defeito. Até porque depende para que você vai usar, entendeu? Essa moto é feita para subir coisas, para transpor obstáculos, né? É uma moto, então, muito confortável. Falei do freio. O freio poderia realmente melhorar um pouco. Tipo, se fosse 30% melhor o freio, já... Eu acho que já estaria... Seria uma moto 100%. Em relação à manutenção, a Honda dá 3 anos de garantia total. Independente da quilometragem, então, esse negócio... Ah, trencar o cabeçote, isso, aquilo. Cara, se der o problema, troca. Simplesmente, de graça, a Honda troca. Manutenção. As peças são todas de graça. Também. Enfim. Até tem que ver esse negócio da manutenção das revisões. Mas é bem, bem em conta, assim, sabe? Bem, pô, 3 anos de garantia. Quase nenhuma fabricante dá isso de garantia. Então, achei bem legal a garantia. As peças, acessórios, são bem em conta também. Eu dei uma olhada no Mercado Livre. Tipo, baú, protetor de motor. Tudo, porra. Estou falando tudo na casa dos 100 reais. Entendeu? Não que seja barato 100 reais, mas perto de outras, pô. Por exemplo, até mesmo o baú da GIV, tá? É, os baús da GIV com suporte, com tudo. Pra XRE, no caso, mais o baú é universal, né? Mas, é... O encaixe, né? O... como é que é o nome? O suporte do baú, tudo assim. Muito barato. Já com um baú, tipo, 70 reais. Perto de... Pô, você pega uma BMW, é mil reais, entendeu? Qualquer que seja. Então, assim, beleza. É uma... É uma moto... Lógico, de repente, vou comprar com uma CG, é cara. Mas... Tem muita moto, né? Tem muita, muita moto. Então, é uma moto que tem muita opção de peça, de... O que também é ruim, porque também isso favorece o roubo, né? Uma coisa que eu reparei, que isso sim não foi legal. É uma moto que você não é muito respeitado. A moto, originalmente, ela não faz barulho. Pô, e aí... É uma moto pequena, assim, na cilindrada, né? E o pessoal aí dos carros tem um pouco preconceito. Então, não respeita muito. Exemplo, a pessoa quer entrar, a pessoa entra na sua frente. É... E você que desvia, entendeu? Isso, por exemplo, de Rayabusa, não acontece. Geralmente, os carros respeitam como se a Rayabusa, uma Panigalho, uma X10, como se fosse um carro. Isso aqui não. Isso aqui o pessoal te trata como... Porra, meu irmão. É... Com certa discriminação, entendeu? Em relação, principalmente, a fechada de carro que eu tô falando, tá? Pô, agora mesmo, tá vendo? O pessoal entra na sua frente, meu irmão. E é paciência, cara. E você que... Que tenha que sair da frente, entendeu? É assim que... É assim que funciona com essa moto aqui. Pelo menos comigo tá sendo. Então, assim, ó... Resumindo. Freio podia ser melhor, o resto... Tá 100% dentro da expectativa e dentro da proposta da moto. Eu tenho que... Usar a moto agora mais, né? Porque agora, já que a moto é minha, eu vou usar bem mais. Então, eu vou ter uma... Até, de repente, mudar alguma coisa que eu falei. Mas a minha primeira impressão foi essa. As marchas são bem curtas. Tipo, a primeira pra segunda, bem curta. Passou a primeira... Cara, a moto já quer levantar. Já quer empinar. Só de primeira, o resto não. Mas a primeira, realmente, ela é bem... Tem um torque bem legal, eu acho que... Ainda não testei, mas pra transpor obstáculos, entendeu? Seria uma... Pô, com certeza, uma excelente moto. Muito boa a moto. É uma moto que não esquenta. Não esquenta o piloto, né? É uma moto que também não cansa. Muito tranquila, né? Muito leve. Então, você não cansa. O banco... Eu dou nota 8. Eu achei bom. Mas eu acho que dá pra até... Poderia até ficar um pouco melhor ainda, entendeu? Eu achei o banco não tão ergonômico. Não sei. Não amei, mas gostei. Não amei, mas gostei. Legal. Gostei legal. Mas eu acho que... Pro... Quesito... Moto 3. Eu poderia ter um banco, de repente, mais confortável. Não sei. Gostei, mas não amei. Mas aí é uma coisa subjetiva minha, tá? A altura... Uma coisa... Isso sim, me atrapalhou um pouco. A altura do guidão da moto, ela bate nos carros. Eu vou ter que... Ver uma solução. Botar um riser de guidão, né? Pra levantar esse guidão. Uns 6 centímetros. Eu acho que já resolve. Aqui tá muito, ó. Eu... Se eu tiver que passar no corredor, a minha mão tá na altura. A manete tá na altura dos retrovisores dos carros. Então, eu fico um pouco preso. O guidão não é tão largo quanto outras motos treio. A própria... 1800... Da... A Tigre 800. O guidão muito maior. Muito mais largo. Essa aqui é um guidão até pra moto treio. Bem... Bem... Bem tranquilo, assim. Não é tão largo. Dá pra... É bem urbano, entendeu? Toda essa parte de pedaleira. Tem muitas pessoas falando que acharam pequena. Não sei o que. Achei, pô... Excelente. Não precisa ser mais do que isso, na minha opinião também. Achei ótima. O que mais que eu posso falar? É uma moto que você consegue ficar de... Você consegue ficar de... Agora eu tive que passar forçando um barulho pro caminhão não me enxergar. Pro caminhão me enxergar, quer dizer. Fui queimando um pouco a embreagem pra tentar fazer o mínimo de barulho. Ou seja, eu acho assim... Que essa moto... Tem muitas pessoas que vão criticar, que vão... Enfim, primeiro falar do cabeçote e tal. É um cara... Eu dei uma olhada antes de comprar no valor do cabeçote. Um cabeçote da Honda, né? Da XR300 tá mil reais. No Mercado Livre, né? É original, novo e tal. Então, assim... É um risco que eu tô correndo, entendeu? Mas também, se acontecer de daqui a... Porra, três, quatro anos, sei lá. Tiver que trocar o cabeçote, também não vai ser o fim do mundo, entendeu? Eu acho que vai valer a pena mesmo assim. Vamos ver, né? Só o tempo vai dizer, né? Parece que o problema do cabeçote tá ligado ao aquecimento do motor da moto. A um superaquecimento do motor que mudaram isso agora. Vamos ver. Mas eu não tenho como avaliar isso ainda, né? Logicamente que eu não vou ficar feliz se acontecer isso. Mas também não vai ser o fim do mundo. Então, assim... Eu acho que... Muita gente critica a XR... Minha opinião é assim. Muita gente critica a XRE 300. Mas eu acho que dessa categoria... Até 300 cilindradas... Eu acho que de mototrail, pra mim, é melhor. Entendeu? Ela tem ABS já. É um ABS mais moderno da Honda, inclusive. A Lander... Eu fiquei na dúvida, tá? Da Lander 250. É uma boa moto também. Quase que eu peguei e fiquei na dúvida. Mas assim, eu acho que a XRE... A XRE tá um pouco mais encorpada. E tem ABS. A questão do ABS, eu acho que é fundamental, entendeu? E é um projeto... E é um projeto...